Fala galerinha do bem, fala galerinha do mal e fala galerinha mais ou menos também Aqui é o Charizard Wilson pra mais um vídeo de unboxing pra vocês E hoje a gente vai fazer unboxing antigo combinado com unboxing mais recente Promete ser bem interessante, bem divertido, tomara que a gente consiga coisas bem interessantes aqui nesse unboxing Vamos que vamos, vamos pra mais um vídeo aí de unboxing Já aproveito pra vocês deixarem o like, se inscreverem se não forem inscritos Compartilharem com colegas, amigos, familiares, conhecidos, enfim, com todo mundo que você quiser e puder Deixarem nos comentários sugestões e críticas, o like, bem importante também E também não se esqueçam aí de se inscreverem Lembrando que tem benefício pra quem se inscreve, você pode ativar o sininho de notificação E chegar mais cedo nos vídeos e conseguir os códigos que eu dou em absolutamente todos os vídeos Sem falar que você vai poder participar do sorteio Que nem eu disse, hoje vai ser um mix de antigo e novo A gente vai abrir duas coleções mais recentes Voltagem Vívida e Reinada Arrepiante E vamos abrir uma box mais antiga aqui do Tapu Coco Eu nunca abri essa box, por sinal Ela vem com uma de duas cartas holográficas de Pokémon GX O Tapu Coco ou o Tapu Bulo Quatro pacotes de estampas ilustradas E também uma carta codificada pro Pokémon estampas ilustradas Que é claro, vão pra vocês Sem grandes mais delongas E lembrando que essa época aqui o baralho Vinha, a carta codificada vinha com baralho no online Então muito bacana aí pra vocês É um código aí quente pra vocês Sem falar que a caixinha é bem bonita Vamos ver o que a gente consegue Que nem eu falei, eu ainda não tinha essa caixinha E nem tenho a carta promo Então vamos já direto pra unboxing aí dessa caixinha Vamos ver se a gente consegue alguma coisa bacana As coleções são coleções mais antigas Se não me engano vem Sol e Lua A coleção básica E vem também o Arjun de Ascendência Então duas coleções até simpáticas Vamos ver o que a gente consegue Aqui a gente tem o Tapu Coco Já tiramos aqui E lembrando que esse Tapu Coco aqui Olha não, vem sombras ardentes também Eu nem lembrava Lembrando que esse Tapu Coco aqui Vem com uma arte alternativa sendo promo Ele aqui super bonito Bem interessante Gostei bastante Era um Pokémon super jogável Principalmente nos decks elétricos Eu vou tomar bastante cuidado aqui Pra não danificá-lo E já tirei aqui Olha que carta lindíssima Tô bem feliz já com esse Tapu Coco Já vou colocar no Sleeve Muito bom mesmo E temos aqui os Boosters Temos aqui sombras ardentes Vamos ver, vamos ver, vamos ver Olha não, é sombras ardentes que vem Três, quatro Boosters sombras ardentes Coleção quentíssima Sombras ardentes E temos aqui o código já Que eu vou dar pra vocês já Códigozinho aí maroto pra vocês Vou deixar a lata aqui separada E vamos pros Boosters Que a gente tem quatro Boosters Quatro Boosters sombras ardentes Um de Kadash, né O Tapu Fini O Ho Ho O Machedon E Ultra Necrozma Vamos aqui com Ultra Necrozma Será que a gente consegue Pelo menos uma Ultra Rara Nesses quatro Boosters Seria bem bom, hein, galera Lembrando que essa é a coleção Do Charizard Shine, né Shine, não Charizard GX Rainbow Se tirar ele vai ser muito top Mas quase impossível Vamos ver o que a gente consegue Se tirar qualquer Ultra Rara Já tô muito feliz A gente tem um High Horn Um Tínamo Um Cute Fly Uma Altere de Fisiculturismo Uma carta que era bastante interessante Um Sidra E uma Super Recolhida Que também jogou Em alguns decks Aqui um Sombras Ardentes Pra vocês Ainda temos três Boosters Eu tinha esquecido De separar Então vou separar agora Do Ho Ho Como vindo coisa boa E vamos aqui pro Do Marshadow Será que a gente consegue Com esse Marshadow Temos aqui um Pikachu Um Pikachu bem bonito Gosto dessa arte do Pikachu Temos um Noibete Um Tangela Um Simicir Mosseró Também jogava bastante E o Meow Que é a carta rara Reverso holográfico comum E aqui um código Pra vocês Por enquanto nada Talvez não venha nada mesmo Vamos ver Temos aqui Uma Tapofim Vamos ver o que a gente consegue Nessa Tapofim Temos o Sok O Odish O Charmander O Raidon O Noctal E o Hyperion Que pelo menos É uma carta Reverso holográfica rara Código pra vocês Tudo está na mão Do Ho Ho Tá? Vem coisa boa Será que vem coisa boa mesmo? Será que não vem? Vamos ver Tomara que o Ho Ho Salve a gente Vem uma coisa bem bacana Temos aqui Um Mario Um Pan Sage Um Spur Um Monch Lanakila Um Tortinator Que é a carta rara E uma energia lutadora Código pra vocês Não foi dessa vez Que cheirou Ultra rara Em sombras ardentes Nesses boosters Que veio nessa caixa Mas pelo menos Conseguimos essa linda Carta promo E também conseguimos A caixinha aqui Que eu vou até deixar Aqui do lado Separado Mas a gente ainda tem Mais coisa pra abrir Eu vou aqui Pro Quad Pack De Voltagem Vívida Voltagem Vívida Que é uma coleção Excelente Rechado que o treinador é bom Tem a Dama do Centro Pokémon Tem A Bia A Nessa Tem os Pikachus Mas que eu nem falo tanto Porque é uma carta Mega difícil de sair Enfim Vamos ver o que a gente consegue Aqui a gente tem A carta promo do Vaporium Que eu já acho Uma carta lindíssima E memorável Código aí pra vocês Agora não vale tanto Essa carta Porque ainda é muito fácil Achar esse Quad Pack Mas eu acho Que no futuro Não tão distante Daqui uns 3, 4 anos Vai ser uma carta Que vai estar valendo Um bom preço Vai ter valorizado Bastante Por ser um Vaporium E por ser uma carta lindíssima E é claro Que a gente também tem A moeda E o que interessa mais Os Boosters Aqui a gente tem Dois do Zaruj Um do Celebi E um do Pikachu Eu vou separar Um Zaruj Como vindo Coisa boa E já vamos começar Com outro Zaruj Eu em geral Nesses Quad Packs Aqui de Voltar em Vida Eu nunca tirei Uma algo tão tão bom Mas aqui já tem Alguma coisa aqui Hein gente Só porque eu falei Temos um Ferro Siege Um Joltik Um Sundial Um Kakuna E uma Bia Isso Linda Linda carta A Bia Rainbow Gente Só porque eu tinha falado Olha que Bia fenomenal Meu Deus Eu não estou acreditando Que a gente tirou Essa Bia Rainbow Eu não tinha essa carta Lindíssima a Bia Claro que a sua forma Sem ser Rainbow A regular Está valendo mais Mas ela mesmo Já pagou O Quad Pack Com certeza A gente tem Uma Energia Noturna Um Código Um Código Para vocês Foi só porque eu falei Que eu não tinha Tanta sorte Nesses Quad Packs Mas olha que fenomenal Essa Bia que veio Calou a nossa boca E veio aí Uma Rainbow Eu falei que era um Zaruj Que ia vir coisa boa Só veio no que eu Não foi o que eu separei Agora eu acho que não veio Mais nada Tá gente Só se realmente For um Triple Pack Muito aí Fora da curva Aqui a gente tem Um Ciedoc Um Clefairy Um Mudbray Um Loudred Um Estágio Juindo E uma Electroche Que é uma Reverso Holográfica Rara E é uma carta boa De se tirar Código para vocês E esse Quad Pack Que está indecente demais Vamos para o Celebi Vê o que a gente sai Temos aqui Um Clobopus Um Mesquido Um Shuppet Um Electrike Um Persecker E uma Energia de Folha Código aí Para vocês E vamos por fim Para o Zaruj Será que a gente consegue Alguma coisa boa Nesse Zaruj Não sei Acho que não Porque a gente já saiu Uma coisa boa Nesse Quad Pack Temos um Rock Ruff Um Voltorb Um Widow Um Ferrotorn E um Snorlax Holográfico Então veio Uma Reverso Holográfica Rara Uma Holográfica E uma Rainbow Tudo no mesmo Quad Pack Eu vou até Slivar esses Snorlax Que querendo ou não É uma carta bem interessante Uma Energia Lutadora E um Cosco Para vocês Não estou acreditando Que a gente conseguiu Uma Bia Rainbow Estou muito bacana Ela vale menos Que a forma Full Art Acho que a Full Art Está valendo até bastante Só que é uma carta Bem boa E também Acho que deve estar valendo Pelo menos Uns 50 reais Que é muito mais O Dubbo Que eu paguei Que eu paguei Estão vindo coisa boa E vamos para o Calyrex Na forma Cavaleiro Spectral Será que a gente consegue Ter a mesma sorte Que a gente teve Em Voltagem Vívida Aqui em Reinado Arrepiante Vejamos Temos uma Larvista Um Ledba Um Sobol Um Elmo Robusto E uma Lamar Que é a carta rara E uma Energia de Água Código aí Para vocês Vamos para o Calyrex Na forma Cavaleiro Gacial Temos aqui Um Middle Um Farfetch Galar Um Cash Form Um Led Uma Lanterna Colhedora E uma Energia Espiral Reverso holográfica Bem bonita E um Código aí Para vocês E vamos aqui Finalmente Para o Archicuno de Galar Vamos ver Se o que eu separei Vai ser o que vai vir Coisa boa mesmo Ou não Vai ser um Triple Pack Mais K1 Temos um Squivet Um K Brawler Um Grooke Um Router E um Shifu Golpe Fluido Holográfico Linda carta Merece o Sleeve Com certeza Muito feliz Com esse Shifu Sensacional Temos uma Energia Do tipo Grama E um Código Para vocês Adorei O meu Lute Foi um Lute Uau Um Lute Bem bacana Considerando A quantidade De produtos Que a gente abriu Com certeza A Bia Foi a melhor carta Mas a gente Ainda tem o Tapococo Promocional Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve E até a próxima Tchau 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 Tchau